Vamos agora falar de meteorologia. Eu tenho uma matéria especial na sequência, mas antes da meteorologia, duas imagens do interior do Rio Grande do Sul, de Piratini, enviado pela Fabiana Silveira. Olha o nascer do sol em Piratini. Bonito, né? Mas estava frio, hein? Olha as geadas ao fundo. Então, assim, Rio Grande do Sul com geadas e chuvas no Paraná. Essa é a situação do sul do meu país. E muita preocupação lá na Paraíba com chuvas. O IMET está mandando um alerta lá na Paraíba também, porque está entrando chuvas do mar sobre a Paraíba. Nós vamos mostrar. Mas antes, como é que está a manchete do Notícias Agrícolas? Dizendo que chuvas intensas persistem no Paraná e o Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja para as próximas 24 horas. Porque se chover todo esse vermelhão aí... Volta lá, Davi. Volta lá. Se chover todo esse vermelhão, haja guarda-chuva. No Nordeste, a chuva começa a perder intensidade. Mas também continua em alerta amarelo. Ninguém baixou o facho lá. Como é que está a clima-tempo? Com máximas e mínimas hoje, vamos ouvir a clima-tempo. Vamos ouvir a desrebrante, trazendo informações aqui para o Tempo e Dinheiro. A frente fria perde força na altura do Sudeste, mas a formação de novas áreas de instabilidade provoca chuva forte e até com risco para a queda de granizo no Paraná nesta quarta-feira. Tem previsão de chuva para os três estados da região Sul do Brasil. Também chove na faixa norte do país, ao longo da costa do Nordeste. E a temperatura nesta quarta-feira não passa dos 14 graus em Porto Alegre por causa do ar frio e também pelo mau tempo. Já no Rio de Janeiro, a máxima chega aos 29. Cuiabá, 36 graus. Em Salvador, a expectativa é de chuva a qualquer hora e mesmo assim a máxima chega aos 29 graus. Na região Sul do Brasil ainda tem muita água para cair nesses próximos dias. Tem risco para granizo nesta quarta e quinta-feira no interior do Paraná e no próximo domingo tem risco de granizo no interior do Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva pode passar de 100 milímetros no Rio Grande do Sul e também no interior do Paraná. O outro destaque é claro que é o Nordeste do Brasil. Nesses próximos dias tem mais de 50 milímetros previstos ainda para a faixa leste da região. Não é uma chuva tão volumosa quanto a chuva dos últimos dias, mas ela ainda é perigosa porque ela mantém os riscos para inundações e queda de barreiras. Então vamos chamar o satélite de novo, me lembrou o Davi da Luz, falando como é que está, confirmando isso, tudo o que a Desrebrante mostrou. E as chuvas estão desse ponto aí, passando essa frente sobre o Paraná, Santa Catarina, a gente pegando uma rebarba da umidade aqui no mato dentro. Olha aí. É a faixa que vem lá do Paraguai, direção ao Atlântico. Chove bastante lá em cima, no mar das Antilhas, sobre o Nordeste ali, chuvarada entrando no Rio Grande do Norte, é o destaque da Desre hoje, e chuvas fortes na divisa do Pará com a Amazônia e também lá no oeste da Amazônia. Então, do Amazonas. Então, esse é o momento. E como é que ficamos com os próximos sete dias, Davi? Então, vamos aos computadores do Instituto Nacional de Meteorologia com o seu programa Cosmo, a partir de amanhã, dia 2. Vamos lá. Quinta-feira, dia 2. Então, essa chuvarada em cima do Paraná, Santa Catarina, fica até o dia 3, certo? Até sexta, 4, sábado abre e dá uma trégua, mas 5, domingo, se forma outro tendel lá no Rio Grande do Sul e vem dia 6, segunda-feira, vixi, e aí vem, 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 vem babando. Mas no dia 8, quarta-feira que vem, a chuva vai para o mar e a gente fica sem essa umidade aí, viu, Davi? Porque está indo para o mar, ficamos só no frio. Então, vamos ver de novo? Replay, Davi. Amanhã, quinta-feira, dia 2, esse tendel aí, solta aí, o tendel que está no Paraná, Santa Catarina, dia 3, olha aí. Dia 4, sabadão, abre. Aí, dia 5, parece que vai dar uma trégua, vai nada. A umidade se forma sobre o Rio Grande do Sul, lá no leste, se espalha pelo estado na segunda-feira, dia 6, certo? Terça-feira vai para o mar, mas deixa muita umidade sobre o Paraná. No dia 8, quarta-feira que vem, essa é a configuração que nós temos para vocês.